Quantas vezes resolvestes meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar, mas tu foste me buscar Não posso te deixar, Jesus Te deixar, não posso Ainda se eu tentasse Eu não conseguiria Se a minha vida é tua Aleluia Não podemos nos afastar de Jesus De jeito nenhum É verdade A Pai do Senhor É verdade Bom dia Deus abençoe a sua vida A pastora Jó Sanete Bom dia 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 A Pai do Senhor A Pai do Senhor E nós queremos aproveitar e parabenizar Todos os aniversariantes do dia de hoje Dentre as milhares de pessoas Que nos acompanham Tem muitas que fazem aniversário do dia de hoje Então parabéns pra você Que Deus te abençoe poderosamente O título hoje da nossa mensagem Antes da oração é As decisões da vida As decisões da vida Fale com Deus e tudo dará certo Não tome nenhuma decisão pelo seu coração É verdade Então vamos entrar na mensagem Vamos entrar na mensagem Para ouvir a voz do Senhor nosso Deus Falando aos nossos corações Aleluia A Bíblia Sagrada diz Em Jeremias capítulo De número 17 Versículos 9 e 10 Quem enganou-se é o coração Mais do que todas as coisas Aleluia Quem o compreenderá E Deus diz É eu O Senhor Sou quem compreende os corações Sou quem Sondo e esquadrinha os corações Para dar a cada um A recompensa pelas suas obras Essa palavra de Deus Que diz que enganou-se é o nosso coração É que muitas vezes o nosso coração Nos leva a tomar decisões Que nos levam ao sofrimento A dor A angústia Decisões que às vezes mudam completamente Nossas vidas E nessa mensagem Antes da nossa oração Da manhã Nós queremos orientar Os nossos irmãos A não tomar Nenhuma decisão Aleluia Sem antes falar Com o nosso Deus Fale com Deus Peça a Ele Para que Ele possa Dirigir a sua vida A palavra do Senhor É forte E nos manda Buscarmos a Deus Para a decisão De nossas vidas Tomar uma decisão Nem sempre é fácil Ao longo das nossas vidas Temos que fazer Várias decisões Tomar várias decisões Que podem nos afetar De muitas maneiras Por isso é importante Procurar por sabedoria A sabedoria do alto A sabedoria de Deus Para tomar a decisão certa A primeira coisa Que devemos fazer Quando temos de tomar uma decisão É pedir orientação a Deus Ele nos oferece sabedoria E nos dá muitos conselhos Através da sua palavra Da Bíblia Sagrada Também podemos pedir conselhos A pessoas sábias Mas acima de tudo Devemos confiar Que Deus Ele sim está No controle de nossas vidas Veja o que diz Provérbios 3 Versículos 5 e 6 Confie no Senhor De todo o seu coração E não se apoie Em seu próprio entendimento Reconheça o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele endireitará As suas veredas A palavra está dizendo assim Confie em Deus Ele arruma Ele muda Os seus caminhos Glória E Ele conduzirá você Endireitando aquilo que você fez de errado Aleluia Ele vai consertando a situação Aleluia A palavra de Deus diz que Se nós temos falta de sabedoria Deus nos dá Tiago capítulo 1 Versículo 5 Amor Se algum de vocês tem falta de sabedoria Peça a Deus Que a todos dá livramento De boa vontade Ele será concedido Deus dá livremente De boa vontade E não passará em rosto Aleluia Glórias a Deus Nós às vezes precisamos disso Sabia? Dizer para Deus Deus nos dê sabedoria Pai Pai nos ensina A viver com a orientação Do teu Santo Espírito A ouvir a tua voz 1 João capítulo 5 Versículo 14 Esta é a confiança Que temos A nos aproximarmos de Deus Se pedirmos alguma coisa De acordo Com a vontade de Deus Ele nos ouvirá Aleluia Se pedirmos alguma coisa De acordo com a vontade de Deus Ele ouvirá Ele ouvirá Você sabe o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer Que aquilo que você pede a Deus Se não vem para o seu bem Ele não dará É verdade Deus não realizará Aquilo que não vai trazer Felicidade a você As coisas que vai lhe trazer Tristeza Que vai magoar o seu coração Que vai deixar você triste Deprimido Deus não dará Deus dará a você Aquilo que vai lhe trazer Sorriso Alegria Aleluia Felicidade Realização Por isso que nós devemos Estarmos Na presença do Senhor Porque a palavra de Deus Diz que na presença de Deus Tem fartura de alegria Na presença de Deus Tem direção do Espírito Santo Na presença de Deus Tem paz de espírito Muitas vezes você toma Alguma decisão na sua vida Mas você fica Completamente preocupado Você fica triste Sem saber o que é que está fazendo Sem saber por que Que aquilo aconteceu Na sua vida E essas coisas Vão te maltratando Vão te fazendo sofrer Mas quando você Toma a decisão Orientado por Deus Pelo Espírito Santo A palavra de Deus Diz que tudo dará certo Tudo estará Na direção de Deus É muito importante Meus amados irmãos Minhas queridas irmãs Tomarmos as decisões Que Deus tem para nós Sabe por que Porque a decisão Que Deus nos dá É a melhor Não existe Nenhuma coisa Que você possa fazer Orientado pelo Espírito Santo Quando Deus disse Vá E eu te darei vitória Não existe nada Que você faça Que você não tenha Essa vitória Com certeza Você estará Debaixo da proteção De Deus E Deus te honrará Deus vai fazer Tudo dar certo Porque Deus nunca erra A palavra de Deus É inerrante Ela é precisa Tudo aquilo que Deus Tem colocado diante de você Está aprovado por Ele Quando pedimos a Deus A direção de Deus A palavra de Deus Diz que os nossos olhos Contemplarão a vitória Oh aleluia Oh aleluia Os nossos olhos Verão aquilo que Deus Faz em nossas vidas É preciso Meus amados irmãos É preciso fazer A vontade do Senhor Seguir o nosso coração Muitas vezes É engano Aleluia Peça a Deus Senhor dirige minha vida Senhor muda o meu viver Aleluia Toma minha família Em tuas mãos Toma meu coração Nas tuas mãos Deus Não deixe eu andar Por caminhos tortuosos Não deixe eu trilhar Caminhos de fracassos Quando fracassamos na vida Uma tristeza grande Toma conta do nosso coração Entramos em tristeza E às vezes até em depressão Perdemos completamente O rumo das coisas E ficamos sem sentidos Na vida Mas quando estamos Na direção de Deus Tudo vai dar certo A palavra de Deus hoje Para a sua vida é Eu tenho a direção certa Para você seguir Deus tem o caminho certo Para você percorrer Deus tem a maneira correta De te fazer feliz De te fazer triunfar De dar a você alegria De viver Só Deus pode fazer isso Na sua vida Esqueça Que o seu coração Vai dirigir sua vida E você será feliz Esqueça isso Lembre-se que somente Deus Pode colocar você No rumo da felicidade Recebendo essa palavra Agora no seu coração Você pode perguntar Mas o que é que eu vou fazer? Eu preciso tomar Uma decisão rápida Eu não tenho tempo De ficar esperando A decisão de Deus Porque a decisão Que eu tenho que tomar É agora É rápida Eu não posso ficar aqui Esperando que as coisas aconteçam Você vai orar a Deus E dizer Deus eu preciso Aleluia Preciso da sua direção Preciso Pai querido Deus amado Que o Senhor tome Deus Entre seus braços A minha vida E que me dê O rumo certo A seguir E sabe o que vai acontecer? Deus dará Deus dará O caminho certo A seguir Sabe por quê? Porque Deus Ama os seus filhos E sabe a necessidade Que nós temos Ele compreende Quando você diz Deus eu tenho pressa Essa decisão Não pode ficar Para amanhã Para a semana que vem Para o mês que vem Eu tenho pouco tempo E Deus compreende Perfeitamente O pouco tempo Que você tem E Ele te dará Vitória Ele te dará O caminho certo A seguir E quando você vai No caminho Que Deus traçou Com certeza Você conseguirá Aleluia Você conseguirá Aquilo que você tem Buscado em Deus Oh Aleluia Busque em Deus A direção Para a sua vida Aleluia Nós vamos agora Fazer uma oração Forte Aleluia Uma oração Pedindo a direção De Deus Vamos agora Colocar no altar De Deus A nossa oração O nosso pedido Para que o Senhor Na sua infinita bondade E misericórdia Chegue com providências Na sua vida Vamos orar juntos Vamos buscar A presença De Deus juntos Vamos clamar A Deus Dizendo Pai Nós precisamos Deus Nós precisamos Da sua direção Pai Nós precisamos Sermos orientados Pelo teu Santo Espírito Pai querido Deus amado Peça ao Senhor Que o Senhor Visite agora Nesta manhã Deus Visite todos Os corações Indecisos Visita Pai querido Todas as vidas Que tem buscado Em ti Deus Que estão esperando Em ti Meu Pai Nesse momento Tem pessoas Meu Pai Irmãos e irmãs Que estão tomando A decisão De esperar Pela sua decisão Sim Pai querido Deus amado Estão esperando Senhor A tua resposta Exatamente Meu Pai Para que o Senhor Possa decidir Porque sabem Meu Deus Que não existe Benção Fora da tua presença Deus Teus filhos Pedem agora A tua provisão A tua providência Pede Meu Pai Que o Senhor Possa abençoá-los Estender a tua mão Santa Sobre a vida De todos E abençoar De uma maneira Tremenda e poderosa Pai querido Deus amado Estamos aqui Pedindo Deus Que o Senhor Venha atender Senhor A petição Do coração Dos teus Filhos e filhas Visita Pai Agora O coração Que está em dúvidas Quantos estão Esperando Deus Uma resposta Do Senhor Quantos estão Dizendo Deus Eu preciso Ouvir Sua voz Eu tenho Deus Que ouvir Sua voz Para tomar Essa decisão E nós queremos Pedir a sua direção Meu Pai Visita agora Todos os corações Visita agora Todas as vidas Deus Fala com Teus filhos Pai Fala com Tuas filhas Enche-os Da tua Santa e Maravilhosa Presença Nós sabemos Que somente O Senhor Somente O Senhor Tem palavras De vida Eterna Somente O Senhor Tem palavras De salvação Somente O Senhor Tem palavras Que mostram Caminhos A serem Seguidos Por isso Estamos aqui Deus Diante De Ti Apresentando Os problemas Familiares Apresentando Ao Senhor Todas as dores Todas as dúvidas Todos os momentos Difíceis De Teus filhos E filhas Os Teus filhos Senhor Estão orando Nesta manhã Pedindo Meu Pai Querido Meu Deus Amado A Tua intervenção Em Suas vidas Para que sejam Abençoados Dirigidos por Ti Por Teu Santo Espírito Que tudo seja Meu Deus Para a glória Do Teu Santo E Maravilhoso Nome Assim nós pedimos E agradecemos No Nome Santo De Jesus Cristo Amém Abençoa Teu povo Deus Poderosamente Em nome Do Senhor Jesus Cristo Amém Amém Amados Fiquem na paz Fiquem com Jesus Porque por amor A minha pastora E a todos vocês Ele foi para a cruz Amém Deus abençoe Poderosamente Compartilhe Essa mensagem Esta oração Com pelo menos Dez pessoas Diga Eu vou compartilhar Com dez Mas vou colocar Nos grupos Vou colocar No WhatsApp Vou mandar o link Pelo Instagram Vou mandar Pelo WhatsApp Vou mandar Para os grupos Vou mandar Por todos os canais Que estão ao meu alcance Deus te abençoe Amém Bom dia Bom dia Daqui a pouco A gente se encontra No Cuto do Lar Acompação Acompação Amém